Ah, que arrebentou a linha já! Rapaziada, olha o tamanho do pipão que ele tá arrebentando, velho. Você tá vendo, mano? É uma pipa gigante, mano. Uma biola gigante. E eu aqui já estou com a minha linha dente de tubarão. Mano, eu vou soltar direto da lata, tá ligado? Nem enrolei. Eu vou soltar pura... Mano, vocês tá ligado que linha é essa, tá ligado? Vou fazer o seguinte, eu já tô com a minha raia aqui quase transparente. Eu duvido que ele vai me ver. Eu vou erguer dali da frente, daqui a pouco eu vou lá perto da casa. E, velho, vamos cortar essa pipona, tá ligado? É o seguinte, vamos ver se eu não tô bom de pipa. Smile, quer ver? Aqui! Ergue a sua! Tá sem vento, parece? Tá aí erguer, aí, Gui? Mano, é ruim de erguer, raia, rapaziada. Porque tem que ter vento, a única coisa que tem que ter na vida. Aqui, cadê a sua pipa? Tá louco, o que tá erguendo, viado? Segura aí pra mim, cara lá. Meu amigo, vai ser agora, mano. Ô, Gui! Eu vou cair no C, velho! Vai matar aqui, hein! Ô, Bull! Você tem que soltar na hora que eu puxar, ele soltou, eu nem tava vendo! Vai, Dona Nato, segurou! Soltou! Pô, mano, já ergui aqui, mano. Rápido demais! Mano, sai daqui, Gui! Seu! O Gui quer me cortar! Não! Mano, olha que arraia louca, mano. Tá conseguindo pegar aí? Mano, tá. Só o xizinho vermelho, mano. Só o xizinho vermelho? Só. Mano, arraia ruim porque... Acabou! Ô, você viu isso, Gui? Viado! Arraia, acabou o vento, ele veio assim, ó. Meteu a fincada no chão, vou erguer de novo. Ó, já ergui, já ergui. Opa, coronada! Foi no chifre do coronado, Viado. Ó, o Gui também caiu. O Gui também caiu. Ô, esse vento tá louco, mano. Na moral, Gui, o Gui tá diferente, tá não? Mano, eu vou erguer de novo, velho. Nossa, a pipa tá caindo, velho. Na moral. Não, é agora, meu parceiro. Soltou! Nossa! Ah, mano, não tá pegando vento, parece. Olha, mano, tá caindo, velho. De juro! Olha aí. Mano, que arraia zoada. Pera aí, vamos ver. Não é, é que tu não tá ventando mesmo. Ó. Pegou o chilela, falou. Não, já ergui, agora foi. Agora pegou vento. Só tá. Só tá. Arrebentou minha linha, miado? Mentira. Te juro, perdi a minha pipa. Bom, rapaziada, a minha pipa ficou presa em cima da árvore. Já peguei a linha aqui, ó. Mano, tá meio difícil soltar. Eu não sei porque minha linha arrebentou, velho. Eu acho que enroscou, eu fiquei com o pé em cima, sei lá. Mas é o seguinte. Aí, Gui, ó. Arrebentou bem aqui. Segura aqui o corona. Ó, mano. Pegou aí? Que bosta. É o seguinte, ó, Gui. Ai, minha pipa caiu. Ai, ó. Agora tá com o vento, Gui. Nossa, peraí. Nossa. Peraí, minha linha não tá amarrada. Nossa, mano, vai ser duelo de arraia, Gui. Pó, vim, pó, vim. Ó, que louco, mano. Peraí, só deixou amarrar. Não, opa, opa. Eu vou cair, eu vou cair. Ai, ó, eu vou cair. Tá maroto. Maroto. Rapaziada, minha pipa, minha arraia. Ai, não, 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 só pio, eu falei. Ui, quase. Vem, Gui, vem, Gui. Ai, minha pipa, minha arraia tá caindo. Minha arraia tá caindo. Vem, Gui. Vem, Gui. O Gui pegou uma pipa. Peguei a minha violinha, pega, mano. Ah, rasgou, mano. Não, rasgou. Seu zóio. Ah, não acredito, mano. Minha arraia rasgou no alto pelo puxão, mano. Eu cortei ela. Ah, você nem tava perto, não sai fora. Olha aqui, viado, eu puxei. Nossa, bagaçou. Guiado, eu puxei tão forte, mano. Coronado, busca outra lá pra mim. Outra arraia, mano, que eu vou cortar meus amigos de arraia hoje, véi. Rapaziada, é o seguinte, peguei mais dois, é, tem umas três arraias aqui, ó. E tem várias pipinhas. Pode soltar o verde, Léo. Pode soltar, eu vou erguer uma pipa, mano. Ah, essa arraia rasgou, mano. Já vou pegar uma que tem rabiola essa aqui, ó. Aí, ó. Ô, se tu quiser, eu faço um tirante, prestei nessa arraia aí, que ela fica marota, mano. Você vai fazer? Então, já pode fazer uma outra aí, mano. Pipa tem, raia tem, a gente vai tirar um relo. Gui, vamos tirar um relo também. E o bagulho é o seguinte. Ué, irmão, é só que você pegar um pouco, tem ali, tem aqui. Bora. Rapaziada, é o seguinte, pegar aqui, ó, a pipinha, ó. E, mano, agora o bagulho vai... Mano, a raia tá muito ruim, ela tá... Não tá com muito vento, né? Na verdade, ela até tá, mas ela tá caindo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai cair calma, calma. Ela fica... Quem tá empinando? Ô, Bruno Barba, vou cortar um C, Bruno. Eu tô fazendo literalmente nada, mano. Você tá pisando na minha linha ou coronar? Não tá com nada, mano. Meu Deus do céu, se não quer que eu descarregue, você... Agora eu tô pisando. Ei! Eu vou ficar pra parar aí. Vem, vem, demorou. Ficar o quê? Cai nele, tio, cai nele, tio. Ah, essa linha tá... Perdeu? De novo, segunda vez. Não, dá pra pegar, mas o ruim... Gente, ó, pega lá pra mim, corona. Sabe por quê? O ruim, mano, é que eu tô com um bagulho no joelho. Aí, eu fico soltando nesse mato aqui, aí a linha enrosca, e como ela tá... Tipo, ela passa uma na outra, aí ela acaba se cortando, velho. Segunda vez. Rapaziada, agora sim, ergui. Vou ficar com essa lata na mão, não vou deixar mais enroscar na grama. Já tô passando raiva demais soltando pipa hoje. E, velho, ó o Boquinha, chegou. Mano, é o seguinte. É, como eu tava falando lá, eu tô com problema no joelho, e essa linha tá enroscando, mano. Tipo, na minha perna, eu não posso ficar andando, correndo, pulando. Então, velho, vou fazer o seguinte. Eu vou soltar com o bagulho direto da lata. Bora, Léo, bueiro! Bora, bora, mano, olha o tanto de pipa que tem no céu, mano. Primeiro dente, tem o azul, tem o Gui Camar... Ó, Gui, viado. O verde, o azul e o amarelo. Calma, eu vou ficar pra parar. É a cor do Brasil. Se eu ficar pra parar, relaxa. Agora tá. Vai, quem tá com a verde? Calma, calma. Já foi o rosto, ó. Tá com o pão. Já parou. Já do motel, do motel. Ah, escapou, mano. Ah, escapou, mano. Já era, já era. Mano, eu tô conseguindo. Corta o pipão, Léo, corta o pipão. Não, pipão não. Mano, eu aparei a verde e escapou, mano. Não, pipão não, pipão não. Pipão pra parar. Boa, Gui, boa, Gui. Mano, corta o pipão. Mano, tá sendo o time da casa versus o time de fora. Eu tô entendendo nada. Eu tô com a linha pura, mano. Ah, sai fora daí com a linha pura, ô, rapaziada. Você não confia nele, não? Ai, 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 ai. É bandindinho ele, rapaziada. Bandindinho. Fala aí, tio. Mano, olha o que eu tô pegando a rabiola, rapaziada. Tô pegando a rabiola. Mano do céu. Mano, o meu desafio agora é a pipa grande, velho. Vai, agora é estilo, garçom, guia, é isso? Nossa, eu não tô chorgando a pipa. Tô mandando linha, mano. Dá zoom, dá zoom. Tá com zoom, pai. Tá com zoom já? Já. Vai, tio, vai, tio. Não tô chorgando. Calma, calma. Mano, tá longe a pipa, hein? Sua pipa tá muito longe, mano. Mano, tá longe. A pipa dele tá longe. Mano, tô mandando linha. Quero cortar. Só rei um bom, gelo. Vai, Léo, corta o seu. Deu já, boto? Ah, a minha eu só rei. O tio caindo no guia, mano. Eu acho que o tio caindo no guia. Vai dar ruim. Vou cortar, Léo. Não, não, não corta não. Deixa que eu corto. Vai dar ruim, vai dar ruim. E eu tô perdido na pipa aqui. Pieda pra mim, né? Ó, ó, ó. Cortei, rapaziada. Eu fiquei. Cortei, foi tudo, mano. Tchau, não tem rabiola, tio. Tomou, hein? Vai rodar agora, gente. Corta a rabiola. A rabiola caindo lá. Corta a rabiola do tio. Vem, tio, vem. Tá só o toquinho. Vem, tio, vem. Tá apanhando, Léo? Hã? Tá apanhando pra me cortar, hein? Lógico que não, tio. Se eu quiser te cortar, tá a hora. Fala porque o tio tá duplicando a minha pipa. É porque eu te cortei, ó. Ah! Toma, tio. Vai. Fica de boa. Ué, eu entendi agora. Olha aqui, rapaziada. Cortei aparelho, tio. Ah, mano. Pelo nó. Pelo nó. Eu nunca vi isso, velho. Perdeu, tio. Perdeu pelo nó, velho. Olha aqui. Cortamos a parelha, mochil. Meu, deu treta ali. Deu treta. As duas grudaram. As duas grudaram ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Não valeu, velho. Meu Deus, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. O que você cortou, viado? O que cortou a azul, viado? O que cortou a azul, viado? Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão. Viado, que relo nervoso, mano. Na moral, mesmo. Nossa, o Léo cortou o steel ou eu cortei o Léo? Não, ó. Eu cortei o steel. Tava a traseira do steel. O que foi lá, pegou a do steel. Cortou a pipora que tava na minha linha. E o que foi lá e me cortou depois, viado. Ai, toma, toma. Tô, toma, toma, toma. Caralho, que relo nervoso. Recupere ele numa dimensão menor, né? É, eu fiquei com a sua e você ficou com a minha. Vamos de novo? Pega. Quero meu pipão de novo, mano. Quer o pipão, mano? Não, vamos fazer o seguinte. Ah, não, quero essa aqui. Tem que ter mais pra desembolar. Desembola o pipão aí. Devolveu o pipão dele e eu vou ficar com a minha pipinha mesmo. Vai tomar de novo. Olha a bagunça. Já. Olha a bagunça, velho. Olha aqui. A rabiola foi minha. Vem embora. A rabiola já foi. Mano, que relinho nervoso foi. Bom, rapaziada, o relo de hoje foi esse, mano. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixe muito o seu like, tá ligado? Cortamos, aparehamos. Só que aí depois o Gui veio com a amarelinha, cortou eu e cortou o estilo. Mano, o Gui, eu acho que deu um pau em todo mundo. Por quê? Ele cortou o boto. O boto. Aí eu tentei aparear do boto, eu aparei, só que aí se escapou. Aí, na hora que eu cortei a gigante, o Gui foi lá e cortou eu e a gigante, que eu tinha cortado apareado pela linha. Enroscou meio que no nó, não sei, não entendi muito. Mas, mano, as pipas estão aqui. Mano, se vocês quiserem mais vídeos de pipa, mano, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho